E turma, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo de como criar galinhas caipiras no modo rústico e simples e eficiente com dicas básicas, sem muita frescura se você é novo aqui no canal, já peço que se inscreva acione esse link aqui embaixo para se notificar de novos vídeos porque assim que eu fizer um vídeo novo, o YouTube já te avisa em primeira mão então pessoal, eu vou explicar para vocês como é que eu faço aqui no meu quintal vocês podem ver, vou jogar um pouco de ração aqui eu tenho aves aqui de toda a idade, sabe? isso aqui é para mostrar para vocês que realmente funciona funcionou aqui comigo e vai dar certo aí com vocês também sem frescura, o modo simples de criar pessoal, então aqui é para vocês que podem ver a quantidade de galinha que eu tenho e todas muito sadias tem aqui, tem mais galinhas aqui fora tem mais solta para o pasto e tem pintinhos de toda a idade depois eu vou ali mostrar para vocês aqui tem um viveiro que tem pintinhos com uma semana e aqui a gente tem pintinhos com duas semanas a gente tem pintinhos com 15 dias então pessoal, o conselho que eu dou para vocês criarem galinha é bem o básico e o rústico típico criador de fundo de quintal e que aqui para mim deu muito certo o que eu faço? pessoal, eu não gasto dinheiro com vacina eu não gasto dinheiro com ração sabe dessas que a gente compra no mercado o pessoal fala que é a ração balanceada pessoal, aqui é no modo rústico mesmo aqui minhas galinhas o que elas precisam para terem saúde? elas precisam de um espaço que tenha capim para elas ciscarem porque a galinha passa 90% do seu tempo ciscano então é importante que ela tenha um espaço para poder ciscar é importante que ela tenha água limpa aqui eu troco a água das minhas galinhas pelo menos duas vezes ao dia tá certo? eu dou o que para elas? eu dou milho pessoal aqui tem um pouquinho de quirela no chão mas eu dou milho para minhas galinhas eu não dou ração tá certo? e o que eu ofereço para elas? eu ofereço também folha de bananeira porque para quem não sabe folha de bananeira é um vermífugo natural a galinha é por pastar muito comer coisas do chão elas pegam muito verme então você oferecendo folha de bananeira para elas você ajuda a vermifugar suas aves tá certo? então pessoal é o básico não precisa de muita frescura não você oferecer água limpa galinha tem um tempo para tomar banho de sol porque o sol faz muito bem para as galinhas a galinha tem um mato para ciscar pronto a sua criação vai para frente você não precisa gastar muito não porque as vezes a gente a gente se empolga a gente compra isso compra aquilo e as galinhas acabam que elas não tem o básico a gente acaba não oferecendo o básico e o necessário para elas terem uma boa vida terem uma boa uma boa criação as minhas galinhas botam bastante ovos entendeu? tem época que elas param porque é o natural é a troca de pena aí é natural que as galinhas dêem uma parada mas as galinhas aqui em casa elas botam bem e aí vocês podem ver são galinhas sadias estão vendo? então é isso gente não precisa de muita frescura aqui em casa eu dou o básico do milho dou água limpa elas tem aqui eu solto elas as vezes aqui dentro mesmo tem um matinho para elas ciscarem mas eu solto ela um pouco bem no final da tarde para elas ir comer capim dou a folha de bananeira para elas o restinho de comida e pronto é o que a galinha necessita então vou mostrar para vocês alguns pintinhos para vocês verem que vai para frente você seguindo essa essa base de água limpa comida sol folha de bananeira capim para elas ciscarem pronto você não precisa ficar indo no mercado gastar dinheiro em cima de mais dinheiro para para ser em vão aqui pessoal o galinho está aqui no pé da bananeira já está até fazendo um ninho começou a botar aqui uma franga minha está vendo tudo no natural tudo no rústico e assim que é a melhor forma da gente criar a galinha e a criação ir para frente aqui para vocês verem aqui são os meus pintinhos que estão com alguns dias a galinha chocou lá no meio do mato eu só deixo eles presos aqui nesse cercadinho até uns 15 dias para eles ficarem mais pertinhos porque aqui tem muito predador tem muito gavião e lagarto pessoal não sei se vocês conseguem ver ali perto do pé da galinha tem um olha lá ela pisou em cima tem um ovo quebrado para vocês terem noção essa galinha acabou de tirar o pintinho e ela já está colocando o ovo vocês acreditam? eu acredito que isso aí seja pelo que ela come ela fica muito tempo solta come de tudo aí a galinha fica boa para a postura temos esses pintinhos aqui esses esse daqui e temos esses daqui um pouco maior não sei se vocês estão conseguindo ver um pouco maior e tem esses daqui que são maior ainda então vocês podem ver que a gente tem aqui pintinho de toda a idade vocês estão vendo? isso é porque são criados sem frescura essa galinha aqui ela está presa porque ela estava brigando ali com a outra vocês podem ver que ela está com machucadinho ali que a galinha briscou ela pessoal isso aqui é uma franga nova eu fiz um teste deixei ela chocar apenas com dois ovos para ver como seria e nasceram dois pintinhos estão vendo? ela é boa de criar criou lá no mato também aí eu fico eu fico observando quando ela sai para comer e sigo daí eu encontro os ninhos no mato mas olhem aqui para vocês verem tem pintinho desse tamanho tem pintinho maior e eles são criados assim com 15 dias eu já deixo a galinha solta com eles está vendo? para ensinar eles o que eles devem comer e esse tipo de coisa então é bem no rústico mesmo e o rústico aqui dá certo olha para vocês verem onde tem uma pata minha chocada eles escolhem os ninhos aqui e elas criam do jeito que que a natureza tem que ser vocês estão vendo? gravei aqui o meu quintal para vocês verem como que a gente criar galinha o sistema de antigamente funciona sem essas frescuras de ficar gastando muito com ração com vacina é colocar no quintal oferecer água limpa oferecer milho oferecer um espaço para que ela consiga tomar sol oferecer um capim para ela ciscar porque a galinha passa a maioria do tempo ciscando está certo? isso desestressa a galinha isso faz bem galinha fechada a galinha fica estressada acaba tirando as próprias penas por conta disso por conta de ficar muito fechada e oferecer folha folha de bananeira de bananeira que é um vermífico natural esse vídeo aqui dê um alô para mim alguma dúvida que eu puder te ajudar você também coloca aqui embaixo que eu tento esclarecer para você então se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo turma um abraço fiquem todos com Deus tchau 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 tchau